já dei por perdidas que era pra ele terminar por lá poeta, é eu entendo, ele conhece a gente sabe, conhece um homem meu pai, a gente conhece o homem pelo olho pela forma e eu sei que agora, depois pense com mais carinho, a gente deveria estar por aí talvez rever relíquia de João as coisas suas infelizmente ele agora não vai ter mais um samba dilatada, um samba aliás, não era um samba dilatado era um samba pra catado, como ele chamava deixa assim uma moradia pra ver aquele estilo ele determina esse negócio aí samba dilatada samba pra catado por que pra catado? pra catado, passava o perezinho assim passava o perezinho assim passava um chapéu qualquer coisa, mas tinha que catar alguma coisa eu tive um prazer eu tive o prazer de tocar um show ainda com ele aqui hoje em dia aqui é a turma mais da outra geração digamos assim a turma mais experiente meus amigos Júnior era ela tinha o Cavalo Dourado eu não peguei essa época não mas aí claro que eu conheço as histórias hoje em dia meu Deus agora é o Vale Perfumado aqui no Prado aqui em Recife enfim aí teve uma época que era o Forró de Zenabo ele fez o Forró lá no Forró de Zenabo aqui bacana tinha uma casa assim que eu cheguei em Recife pra tocar com o Ira aquela coisa aí depois mudou pra cá pro Prado hoje eu moro no Engenho do Meio quem me conhece quem me segue sabe conhece aí é pertinho aqui da gente e eu toquei lá através de Zé Mário baterista Zé Mário Drums que foi muito amigo dele eu tive eu tive esse privilégio assim Zé olha tem um show tá cantando aqui tá tocando bateria nesse disco que eu fiz aqui depois de ah Zé Mário Zé Mário e por coincidência só tinha gente ruim no disco Zé Mário Genaro Chico Botelho Toninho Tavares que não bebe é é a filha de Dona Célia do corpo no pandeiro Andresa Andresa Quartinha não Apolo que foi embora tão cedo né Apolo natureza aqui tá fala as quartinhas eu não escutei a internet quartinha no agogô Zabumba é meu colega que eu toco Zabumba hoje eu não toco mais fui considerado um dos melhores do Brasil mas hoje eu não toco mais hoje tá lindo quer dizer se tiver num local e não tiver um Zabumbeiro o cara não fica tocando lá sozinho eu me pego até vou me arriscar vou me arriscar foi grande 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 João Silva só pra ressaltar eu tenho uma comadre eu sou padrinho de casamento de Amanda minha comadre Amanda e o Wilson que é do som da terra o Wilson por sinal ela tem um festival fez online nos últimos tempos todo mundo sabe né essa coisa de pandemia infelizmente então vamos seguindo fez online um festival danado de bom e fez em formato de live e tal a gente eu participei a coisa do tá danado de bom festival João Silva e ela tá eita comadre e ela tá com um projeto pronto pra fazer mas tu sabe a dificuldade que existe né vamos nem por esse papo vamos falar de coisa boa e ela não batalha danada pra fazer claro e vai ter que acontecer isso um dia no festival João Silva festival danado de bom João Silva enfim maravilhoso e vai fazer em Arco Verde e ela compadre conta com você eu digo eu já tô escalado se eu não tiver eu vou do jeito que você quiser e Zé Mário toda vez a gente fala sobre isso sempre a gente se encontra ou via a internet hoje em dia e tal quando ele vem pra cá pro dia de mês Zé Mário e aí eu digo a minha comadre Amanda Mário tem um cara que eu só lembro do que você fala você vai fazer um festival hoje em homenagem a João Silva toda a família os meninos Thaís mestrinho a família toda claro mas aqui daqui dos mais perto eu lembro logo do Zé Mário porque Zé Mário andou muito com ele ali naquele tempo montava sempre a bateria ele que tá na bateria com ele pronto aí toquei um show ainda com o João Silva que coisa boa que era pra ter tocado mais se tivesse dado tempo mas Deus sabe o que faz e eu nas minhas histórias nas minhas andadas eu tenho esse privilégio de falar com a boca cheia de dizer eu toquei no forró de Zenabo sanfoninha caladinha ali e ele os tom dele e eu na minha né que eu não sou besta pra aprender só olhando vamos aqui e assim o repertório eu digo e aí Zé puxa aí o negócio daí pra mais se a gente for tocar sucesso de João tu sabe né enfim viva João Silva maravilhoso olha ele seis dias antes dele falecer Luizinho ele ligou pra mim com aquele jeito dele né aí eu disse compadre o que é que você tá vendo eu já sentia né porque eu sabia tudo a respeito dele tudo e ele sabia aí fala rapaz desembuxa aqueles problemas né depois eu falo contigo depois eu falo esse depois eu falo contigo seis dias depois ele faleceu eita rapaz você sabe o que ele me deu de presente ele faleceu no dia do meu aniversário pra marcar como dissesse assim esqueça de mim esqueça de mim nem se nem se lembrou de mim né ou mesmo rapaz aí eu sinto muita saudade daquele velho e esse disco assim diria Jackson do Pandeiro foi ele que me convidou pra fazer venha pra cá você vai fazer um disco e vou te contar um negócio no último dia eu comecei ali no Madalena a gravar esse disco tinha até um técnico lá chamado Bundinha lá no Madalena era no Madalena tem um estudo ali pertinho você diria que em Recife ah certo eu viajei ah na Madalena era o ZRG depois nós terminamos lá no Busdel ah Zé é da Madalena da Madalena provavelmente era o ZRG de Zé Roberto era Bombinha o técnico na época Bombinha tu foi falar Bombinha a Bombinha Tecladeixo foi técnico de gravar maravilhoso técnico de gravação são meus conterrâneos a Nadia Maia maravilhosa ensaiando embaixo hoje é minha amicíssima aliás eu conheci Júnior Vieira através dela ela foi fez a ligação isso é toda vez que sai que o cumpadre velho mandava uma música pra ela ela mandava pra mim olha escuta aí que eu tô achando tua cara aí eu ouvia não era que era aí resultado já temos música junto e o cumpadre velho gente fina olha estão dizendo aqui Thor de Beba Serra está te ouvindo falou Thor é maravilhoso a turma Thor de Beba Carine Underline do Silene Verônica Alcântara Santos Lip Lopes 7 Glaison Silva Mary Almeida Mary Almeida 2013 Heraldinho Music Jefferson Underline Recife Underline JP Show Maílson Sanfoneiro Maílson Sanfoneiro AG Underline deve ser Aguiar mas eu não sei aqui tá Aguir 123 Francinal do Sanfoneiro Lucidiniz um cheiro Lucidiniz quanto tempo que a gente não se vê rapaz Nido Leal Silvia Dantas Saturnino rapaz está cheio aqui Saturnino Underline Aniana 2020 Marcia Vera 51 Vila Nova Rogério Edson do Acordeon Tor de Beba Júnior Vieira Poeta Chama na Grande Doutor Leisson Magalhães Doutor Leisson Magalhães Grande meu conterrâneo Eu vi a mensagem Desculpa Viviane Caio 836049 Naocepina Naocepina Poeta Desculpa o delay do Instagram Eu vi ali o pessoal São José do Egito tá aqui aí eu tenho o título de cidadão egipciense com muito orgulho e entrou Fatinha filha do genial Zé Marcolino Só tem poeta hoje aqui a gente falando de Josinho Alô Fatinha Olha e te digo mais se você achar que tem uma pessoa aí que podemos marcar uma prosa você tem todo direito viu Beijo no coração de todo mundo que estiver aqui amo vocês vocês sabem desse os vexamos da vida estamos voltando ó Fatinha pronto um beijo pra todo mundo mas Fatinha eu não sei ela é muito na dela mas ele tá aqui ao vivo ele tá falando alguém pra prosear a filha de Zé Marcolino maravilhosa que fez com o irmão cadê aquele seu vestido que tu vestias pra dançar cadê aquele sanfoneiro que eu pedia pra tocar uma canção uma canção uma canção da minha terra que eu ajudava a cantar quando eu me lembro disso tudo se a fulgura não tem como negar não não tem como a pessoa fingir o arrepio o santana me disse tem duas coisas convide ela pra marcar pra novembro ó junho ó junho aí que é nosso parceiro bora marcar Andrade 1 entrou doutor Lerson Magalhães mandando um abraço pra você sou fã e conterrâneo dele Renato Andrade Pimenta muito obrigado pela presença Balduíno Damião Renato Andrade Pimenta boa noite mestre Antônio José boa noite querido José eu de 585 Luciano da Gata esse é meu irmão Luciano da Gata só dá de tu cabra Neidinha Underline Iva entraram Sila deve ser Cláudia Cláudia Underline Araújo Luciano da Gata boa noite poeta boa noite você é meu irmão cabra doutor Lerson Grande Luizinho Wagner Underline Drica um José eu de 585 boa noite poeta Cláudia Araújo boa noite São José do Egito presente isso é bom Batera Neguinho Fatinha Marculino Fatinha você está intimada já aí Fatinha Fatinha você está intimada e vai entrar nessa sala de reboco aqui viu boa 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 vai entrar nessa sala fala em sala de reboco aqui a sala de reboco aqui maravilha viva de barro mesmo é porque eu tinha uma banda chamada sala de reboco e no primeiro disco e no primeiro disco que nós fizemos mandamos confeccionar é é ó é barro mesmo e o camarada fez um bocado aqui dentro quem comprava a mesa no lançamento do disco o disco vinha aqui dentro ficava na mesa então que maravilha genial posso puxar uma de Zé Marco Lino aqui só para citar Ave Maria eu quero essa menina aqui a José Eudes 55 começou a seguir você muito obrigado José Eudes José Eudes né José Eudes deixa eu marcar aqui para se você botar o José Eudes se você botar o seu telefone aí eu boto você na lista de espera ou na lista de transmissão muito obrigado Sérgio Roberto Música Fatinha Marculino boa noite boa noite você está em casa viu Fatinha Sérgio Roberto Música começou a seguir você oi 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 maravilha Sérgio o que Roberto Sérgio Roberto muito obrigado viu eu fico feliz da vida quando vocês me seguem vocês me seguem eu persigo vocês vocês vão me seguindo eu me seguindo Sérgio Roberto Música mestres e poetas calça Seica Seisa deve ser Seisa Cavalcante José Eudes 585 boa noite poeta de Potira Eduardo Araújo 1212 Cid de Ângelo Graciano Graciano que é o que Graça Inácio 35 Júlio Vieira bora marcar uma prosa com Fátima Marculino falamos isso cumpade ela já está intimada agora está intimada José José Eudes arrocha papai Márcio Monteiro Paulinha Primer ou Primer né Graça Inácio 35 Patinha Marculino obrigado pela pela citação Luizinho É minha irmã maravilhosa família José Marculino eu não tive o privilégio de conhecê-lo agora em setembro eu estive na missa do poeta que acontece em Tabira há 35 anos ele passou por outro plano em 87 setembro de 87 e eu nasci em abril de 87 enfim mas aí eu tenho a magia de conviver tenho essa coisa estou procurando um adjetivo a melhor cor do mundo eu tenho muito criança eu convivi principalmente com Walter filho de Zé Marculino grande Walter Marculino Ibira compositor aí depois pronto Fatinha Yara Lucinha Itajiba os filhos todos Anastase Zé Paulo eu posso esquecer aí Dona do Carmo mulher de Zé Marculino que ela não gostava que a gente dissesse viúva tive o privilégio de conhecer todos só não o poeta talvez quem mais conheça é o Zé Marculino também é dele né é ah fazenda derroteador aliás Zé Marculino não conseguia deixar a sala de reboco sem um buraquinho pra tapar não né o Zagra gravou né o fogo sem fuzil Zé Marculino a João Silva enfim a gente não vai comparar poesia jamais né Antônio Zé são todos magistrais você e todos os amigos que fazem aí a gente falou em João Silva maravilhoso falar em Zé Marculino Zé Marculino Zé Marculino Zé Marculino Zé Marculino você acredita Luizinho que quando eu tava com a que eu canto sozinho já tem uns quatro anos que eu não tô cantando né porque é difícil que você encontrar um sanfoneiro bom e eu sou chato os músicos pra mim me acompanhar tem que ser bom e se não for então com a dificuldade que eu tô aqui o meu o sanfoneiro que tocava comigo que nós éramos donos da banda ele é de como é o nome do lugar meu Deus do céu Caiçara na Paraíba certo você vai ver ele tocando daqui a pouco ali nas músicas que eu gravei aí obrigado pela citação Luizinho Augusto do Acordeon Paco do Acordeon muito obrigado Paco eu não lhe falo mais nada viu Luciano da Gata verdade nunca mais nos falando precisamos marcar outras lives com certeza doutor é doutor Edson Magalhães Patinha Marculino saudade minha vizinha Leonice Oliveira 56679 Renato Andrade Pimenta grande Luizinho de Serra grande sanfoneiro Leonice Oliveira maravilha Luciano da Gata sanfoneiro recado retado toca e canta bem parabéns Edilene Barros um cheiro Edilene Barros Luciano da Gata retado eu já entendi Patinha Marculino 1212 linda José eu de 585 estou aqui no doutor vendo essa live desse amigo poeta e amigo muito obrigado viu Ana Correia eu vou falar daqui a pouco no restante da gente senão a gente não canta uma coisa a gente Patinha Patinha falou aí que Gonzaga gravou 18 acho que ela escreveu deve ser isso mesmo né Patinha se eu falar algo besteira tu me diz ó Patinha ela está aí Luizinho é um gênio pelo amor de Deus se você me chamar de gênio Patinha Zé Marculino é ok tem que criar um adjetivo né parafraseando parafraseando Ariane Suassuna se você me chamar de gênio aí nós vamos ter que criar um adjetivo para Zé Marculino para Luiz Gonzaga vai ter que criar alguma coisa assim para porque não tem qual se é modéstico nenhuma portalingua portuguesa todinha procurando esse adjetivo olha ela dizendo aí 18 né Patinha eita posso puxar um aqui Pat é da hora ô Patinha ele gravou ele gravou acho que não Luiz Gonzaga gravou essa seguem vaqueiro pela tua estrada tangendo a boiada e falando sozinho o tropeio do gado me faz inspirado resmungas baixinho esse gado ronceiro de andar vagaroso de serve vaqueiro espanta o nervoso sacode no mato a tua paixão e as queixas profundas que tens do patrão gravou não vai gravar como é o verso aqui vaqueiro que tantos sofrem porque tem um verso ao vivo é bom demais se não vai fazer ao vivo lembrei da música Patinha esqueci o verso não me preparei para isso mas está lindo música maravilhosa esse gado ronceiro de andar vagaroso de serve vaqueiro que espanta o nervoso sacode no mato a tua paixão e as queixas profundas que tens do patrão vaqueiro que tanto sofre porque sente corado o teu patrão te feriu brigaste com o bem amado porque não veis que é tão grande que tua grandeza se expande por todo nosso sertão te inspira o som do chocalho teu patrão sem teu trabalho deixará de ser patrão é Zé Marculine quase que eu lembro hein Patinha viva Zé Marculine está vendo rapaz isso é uma maravilha olha eu tenho uma honra muito grande de fazer essas prosas eu fazia segunda quarta sexta e na semana seguinte eu fazia terça e quinta mas espera aí vamos dar um prazo aí dar um tempinho aí aí vamos fazer só segundas e quartas que eu conto muito com a Luciana porque a Luciana se não fosse ela meu amigo vou te contar porque ela prepara os flyers todo aí manda pra mim aí é hora mexer nas músicas parabéns armar tudo direitinho mas tem que ter é um carinho muito grande porque a gente sente honrado com as pessoas que vem aqui e outra coisa mais é descobrindo valores tem muitos valores aí que não quando você bate o dó e o só você só tem vez na mídia se você bater os dó e o só você sabe bate o dó e o só aí tudo bem fica difícil esse pessoal não tem oportunidade eu fui homem de rádio eu trabalhei em rádio quer dizer a gente não deixa de ser locutor mas eu estou afastado de rádio há muito tempo porque eu estava assumindo várias gravadoras multinacionais e aí constituindo família representação daqui aqui até Rio Grande do Norte então não era fácil e então fazia praticamente todo o Nordeste praticamente não era fácil era aí tanto que Dominguinhos eu toquei 4 anos com Dominguinhos Dominguinhos queria que eu continuasse viajando com ele eu não eu não não viajei com ele botei uma pessoa e como botei que eu toquei 5 com Gonzaga 5 anos com Gonzaga tem uma pessoa também lá maravilha que maravilha eu queria que você Igor Atila está aqui ela Fatinha está dizendo assim Rui Grude eu não sei o que é Rui Grude Fatinha escreveu Rui Grude é Rui Grude é um artista maravilhoso Serra Talhada desse ele chegou muito novo deixa eu ver se eu lembro está me pegando de surpresa esse supetão hoje foi bom demais tem um desenho ali que teve um poeta que fez que é Celso Dezentro aqui também mandou um abraço enfim só tem gente de boa e Rui Grude eu to dizendo é um artista maravilhoso Serra Talhada chegou muito novo ele é da cidade de outro estado mas veio com a família para lá é um é Rui não Fatinha eu vi aí é Parru é o filho dele eu vi Fatinha eu acho que Rui é muito difícil ele estar ligado nesse negócio mas se tiver uma honra maravilhosa Rui Grude artista fenomenal artista quem conhece sabe quem não sabe ainda procura bota Rui Grude procura saber que é uma figura conviveu com o Zé Marco Lindo lá de Serra Talhada é extraordinário eu vi aqui que entrou o filho dele até uma foto de sanfona e eu Parru eu sei que é o filho dele o mais novo meu Deus tem uma menina mais nova agora é bom demais vai assim mas enfim Parru é filho dele eu vi a foto de sanfona sabia não dessa Parru sabia não você agora sanfoneiro que seu pai toca bateria baixo que tá teclado canta demais poeta extraordinária figura figura linda exemplo de artista pra gente então Rui Grude é uma figura que até Parru fala fala teu pai poxa eu assisto as lives mas um dia um dia com o Rui Grude aqui com certeza uma aula de tudo que ele faz é lá Serra Talhada ele parru aí em sanfoneiro tem Rui Patrícia mais velho e mandar um beijo pra Patrícia pra família toda de Pernambuco é um celeiro musical é um celeiro como da artista João era de Arco Verde João Anastácia é fantástico é só com uma musguinha aí uma musguinha como dizia Gonzaga Gonzaga você quer uma musguinha tá então vou a gente falando de poesia de artista tem uma que eu gosto gosto muito tem um milhão de músicas que eu gosto a gente tá sempre cantando que é de Marquinhos da Serrinha poeta maravilhoso São José da Egite Serrinha pertence a São José da Egite e Marquinhos fez dentro de muitas canções essa daqui ó ó que música bem bem feita se não me agrado meu senhor perdão eu canto que o meu coração me pede pra cantar minha cantiga é só de liberdade retrato um pouco que a cidade não costuma olhar esse meu canto meio sem gracejo defende um homem sertanejo que veste bom esse meu jeito pouco ambicioso é que me faz ser orgulhoso de ser do sertão pra que meu Deus mudar a voz pra agradar o povo perder o rumo copiando o novo usando os outros pra poder crescer pra que meu Deus me dê somente aquilo que mereço quem muda muito paga o alto preço vai que eu esqueço meu jeito de escrever a música da mulher se eu não lhe agrado meu senhor perdão eu canto que o meu coração me pede pra cantar minha cantiga é só de liberdade retrato um pouco que a cidade não costuma olhar esse meu canto meio sem graça defende o homem sertanejo que veste bom esse meu jeito pouco ambicioso é que me faz ser orgulhoso de ser do sertão serra talhada meu pai é o São Zé pra que meu Deus mudar a voz pra agradar o povo perder o rumo copiando o novo usando os outros pra poder crescer pra que meu Deus me dê somente aquilo que mereço quem muda muito paga o alto preço vai que eu esqueço meu jeito de ser que música linda pra que velho muito bonito tá realmente dizendo que Gonzaga gravou 18 músicas do papai 18 Petrolina Júlio César Salvador Cabral entraram aqui muito obrigado pela presença Leonício Oliveira 56679 muito bem jovem sanfoneiro tá ligado Parru Anderlein Grudinho filho de Rui Grud Parru Júlio César Salvador Cabral Salvador Anderlein Cabral seja bem-vindo Luizinho a festa de Zé Dantas página de Júlio César de Carnaíba tô dizendo a tu que hoje tá danado de bom a tua dizer falamos em João Silva falou em Zé Marcolino Zé Dantas precisa também precisa de currículo pois é mas aí mas no caso Zé Dantas vai ter a festa agora e eu mandar um beijo pra todo mundo da organização a prefeitura enfim todo mundo meus amigos queridos Carnaíba é a terra do meu pai Zé Caissara e eu estarei lá novamente estive no São João e na festa de Santo Antônio aliás dia 10 de junho a gente tô lá e vou voltar Deus quiser e ele quer agora dia 22 de outubro festa do querido Zé Dantas poxa João Silva Zé Marco Zé Dantas lembrassem Humberto Teixeira nossa senhora a poesia hoje tá o sarrafo tá lá isso é muito bom rapaz entrou aqui grande amigo JC control control José Favila Nova 1289 Celso Desenho um abraço meu amigo Celso é um artista lindo maravilhoso mora lá em Terra Calhada não é pai eu fiquei bonito já pensava será que o cabelo me deixou bonito rapaz se esse cabelo morasse aqui eu ia mandar ele fazer uma pois é Celso maravilhoso tá aí com a gente artista eu acabei de receber isso aqui um reconhecimento do governo do estado secretaria de cultura ah que maravilha nem moldurei nem moldurei que maravilha parabéns e eu sei que é redundância é besteira dizer mas justamente merecido você merece todas as homenagens recebi também agora coisa boa nesse dia quem tava aqui foi Santana também veio receber chamando o acordeon que inclusive participa desse disco comigo dois queridos quando eu já tinha falado com Santana mas fazia muitos anos não lembrava mais aí quando nós fomos apresentados aqui ele fez assim vixe Maria esse é o homem Antônio José o caba tá lembrado de mim eu tenho eu tenho uma boa eu tenho uma boa com Santana eu tenho uma boa com Santana a gente amizade né boa demais é um dos nossos queridos eu fiquei feliz sabe por quê? ele consegue ser menor do que eu é um figura e lá é uma esposa dele Gabriela minha mulher a gente se encontra às vezes nos eventos da vida é sempre uma aula da experiência que eles têm e tudo Santana um querido e uma das brincadeiras saudáveis minha com ele a gente fazendo os forrós aqui em Recife todo canto todo mundo sabe essa minha ligação com São José do Egito que é a coisa da declamação eu gosto muito da poesia que tá tudo entrelaçado música a poesia musicada e a música poetizada digamos assim e aí a gente vai tocando as canções você sabe disso e Júnior Vieira faz mestres vocês e vira e mestre a gente vai cantar uma música né e o poeta disse né João Pae eu tô num show quem tá de Carnaíba quem é de Carnaíba que disse seja bem-vindo eu tô montando o show pra essa festa de Zé Dantas e no meio claro que tem muita canção de Zé Dantas letra aí acho Davi sabe a Gonzaga e dentre elas do repertório que eu tô querendo cantar eu quero cantar Cidadão tô tentando aprender e como ela coleta isso Zé Geraldo e o compositor eu acho que o compositor é Luiz Barbosa parece o cara eu fui olhar isso não vou falar com tanta certeza vou falar você sabe que a gente que respeita mas Zé Geraldo maravilhoso acho que quando eu tava aprendendo a letra tô tentando aprender de todas as formas pra achar a minha forma aí essa coisa é a clamação aí ela começa tá vendo aquilo é difícil ajudei a levantar e baseado nessa primeira estrofe toda o sentido da canção tem uma uma cestilha só um exemplo aqui pra chegar aí é boa essas conversas cumpridas um exemplo tô montando o show Deus quiser vai dar certo como eu tô pensando e pra cantar Cidadão com a safona do meu jeito pra começar falando desse edifício eu recito uma cestilha de Sebastião Dias que ele diz já nas avenidas belas cadê difícil é o nome num bonito apartamento um burguês que tudo come ocupa os vãos que um pedreiro construiu passando fome tá vendo aquilo é difícil aí tô montando o show que maravilha e Santana pra finalizar meu querido Santana mestre aí ele é poeta extraordinário inteligentíssimo e como cantador pra você nem falar isso é até besteira todo mundo sabe o mundo inteiro sabe e Santana a gente que gosta que respeita e vai saber a gente tem esse negócio de João Paraibano disse Sebastião Dias balde de pé os amigos e Santana o grito dele eu dou oi que aí a gente brinca com isso ele liga quando ele liga pra mim ele atende assim oi aí nós nos show fazendo os forró por aqui tomando forró um negócio aí eu e o poeta Santana disse aí a banda chega e dava a dinâmica e o poeta Santana disse a banda oi todo mundo aí vamos aí vamos vira o toque tocando toca ali ele é muito inteligente cara e a gente decora tudo rapaz quem é o poeta que fez aquilo maravilhoso tem um livro o meu já tá cheio né tem um livro João Paraibano que ele é ele Rafael e Marcos Passos fizeram enfim outro show senão eu não vou contar não vou lembrar aí essa brincadeira oi todo canto aí a gente se encontrou num evento depois de tempos e tempos ficou de pandemia meu Deus é tudo mais a distância enfim quando a gente se encontra que ele veio aí me deu um abraço aí uma palanca tô sabendo de uma brincadeirinha sua eita porra de que Santana vai pegar eu não vou arredar o pé que é tudo batuto também eu não vou mentir que ele mente e rouba eu vou dizer é essa e que é uma homenagem a gente aí ele começou a rir eu disse tô sabendo que você começou a rir tá fazendo brincadeirinha o poeta Santana disse oi pronto aí a gente tá aqui num bar aqui em Recife num evento que teve do querido Fernando Mariano que mora fora do país em Virulula um monte de artista entre eles aí Santana a gente aí quando a gente foi tocar pronto Luizinho vai tocar toca nós lá aquela coisa aí ele e o poeta Santana disse aí nós oi e o poeta Santana oi aí eu digo ainda bem que ele entendeu a brincadeira sadia respeito é inteligentíssimo e o prazer de gravar e conviver e vê-lo vira e mexe a gente se encontra ele é um professor ele sempre me encontra e Luizinho se ligue passa ligeiro isso aí viu cuidado aqui cuidado ali eita gravei tem um disco dele que tem quatro faixas que eu tô lá foi feito lá na Somax Genaro tava no disco e Rinaldo o cordinho que a gente chama carinhosamente Rinaldo Oliveira sei pra que ele me chamou a pessoa tem um disco Rinaldo e Genaro Genaro maestro Rinaldo tinha que chamar Luizinho mas aí eu fui e a gente gravou umas quatro canções ele aí não eu quero Luizinho tocar aqui umas aqui pra aquela misturada dele e a gente já de sanfona ele gosta bota cada um toca do jeito e é bom demais tem um disco dele que eu tenho esse privilégio de estar no meu currículo de Santana Laelma a família toda vamos nos encontrar mais vezes pra eu aprender mais perto de tudo Genaro nós vamos estar juntos agora em dezembro aqui na live quando ele vem pra cá ele faz assim Maninho Maninho tô indo pra Salvador prepara usar bomba que é pra gente brincar é isso que foi o Patinha tá dizendo aqui o seguinte Luizinho é gênio Patinha 20 é sim Thor de Beba Beba é Patinha de Thor de Beba Álvaro Nardelli 13 Vanderson Nogueira Tales Costa Júnior Vieira Luizinho é gênio Zé Marco Lino é genial Ed Ed Borges Ed Ed Wiges 5336 Patinha Marco Lino gravou não Lena Dantas aplaudindo Fabrício Nóbrega Lopes Ângelo Gabriel vai estar aqui no mês de outubro aqui com a gente Ângelo nadando, porque o mês de outubro, praticamente vai ser dedicado às crianças, né? Você, como sempre, maravilhoso. Tem uns molequinhos aí com 10 anos que já tá tocando com o salcão, viu, rapaz? Poxa, já tá tocando. A gente vai fazer da bruguta, né? Já tá tocando melhor que tem muito carro. Bruguta aí, que eu não sei o que é bruguta, não. Lê nadando, tá muito bom. A Silvia Paula, eita coisa boa. Ângelo Gabriel, sou fã. Silvia Paula, sacuda as paixões. Peruca Sanfoneiro, Peruca Sanfoneiro FC. Não sei se é futebol clube, mas tá aí. Silvia Paula, maquejada, amo. Patinha, aplaudindo. Silvia, quero dar uma palha um dia. Pronto. Não tem problema. Miriam, Holanda, Rodrigues, 32. Silvia Paula, mestre na poesia. Thor, beba. Beba, vamos espalhar forró no mundo. Vamos espalhar. Esse slogan seu marcou, viu, cara? Caiove, porque Caiove, o V ficou separado do ponto inícios. Caiove inícios, Walter Melo, Silvia Paula, foi boa essa. Flick Vicente, 72, 27, 40. Marquei. Grande Luciana, Rafinha Maia, um, dois, três. Eu vou fazer assim, Célia Leal também tá aqui, Luiz Gonzaga, Gonzaga, Luiz Gonzaga, Gonzaga. Felipe Coelho, 222, Deilson Braga da Silva, Maria FC Moura, Luiz Gonzaga, Gonzaga, boa noite. Estou acompanhando de Itabira, Pernambuco, Luizinho, da Rádio Cultura FM. Maravilha! Itabira! Mãe! Mãe tá lá em Itabira. Minhas tias, tia Bia, tia Deus, tia Hernando, minha família de mãe ali, todinha. Mãe tá lá, tava aqui em Recife. Tá lá em Itabira. Eu passei agora na Missa do Poeta, Zé Marco Lima, passei agora dia 18, meu Deus, dia 19 de setembro. Enfim, eu vi Marquinhos da Serrinha, chegou aí, que cantei sua canção aqui já. Quase que eu choro, Marquinhos, tirou um fim. É que é bonito também. Ele chegou aí. Eu quero pedir um favorzinho a vocês, não saiam da live não, fiquem aí da prosa, porque eu só vou salvar a primeira parte da prosa, porque senão o Instagram resolve estragar. E aí, a gente, é 30 segundos, não vai doer nada. 30 segundos, rapidinho, aí a gente salva o seu endereço, Luizinho de Serra. Luizinho de Serra. Pronto. Rapidinho, é só 30 segundos. Volto já.